Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diese. E nós vamos conversar agora com o diretor adjunto do Diese, José Silvestre. Bom dia, Silvestre. Bom dia, Glauco. Tudo bem? Tudo certo. A gente sempre fala tudo certo dentro do possível, no contexto atual. E ontem, Silvestre, nós tivemos a aprovação, finalmente, do orçamento de 2021, com muito atraso. Um projeto que foi chancelado com a decisão do relator, senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, e que retira R$ 26,5 bilhões de recursos do seguro-desemprego, do abono salarial e da previdência social. Boa parte desse montante vai ser redirecionada para algumas obras. Também existem outros aspectos aqui para a gente conversar a respeito desse orçamento que foi aprovado, o aumento dos investimentos no Ministério da Defesa, que chegam a R$ 8,17 bilhões, enquanto a saúde continua com um orçamento bastante tímido, para dizer o mínimo, diante do enfrentamento de uma pandemia. Como é que você viu esses aspectos e também outros da aprovação desse orçamento, Silvestre? Então, Glauco, vamos lá. Primeiro, começando por essa primeira aprovação do orçamento, que eu acho que já vinha se arrastando há um tempo. Segundo, eu acho que merece um destaque especial para essa destinação de recursos para a área da defesa, que é cerca de quatro vezes aquilo que será destinado à saúde, né? Quer dizer, no momento de grande crise sanitária que nós estamos vivendo, é no mínimo um contrassenso você reduzir os recursos da saúde. Um segundo aspecto, acho que deve ser considerado, é que você retira recursos também do seguro-desemprego e da própria previdência social no momento em que você tem aumento do desemprego, você tem o agravamento da pandemia, como nós já comentamos, pioras nas expectativas econômicas para esse ano de 2021. Enfim, é no mínimo, né, Glauco, um contrassenso dar esse tratamento para os recursos orçamentários num momento como esse que a gente deveria, quer dizer, deveria ser feito o contrário, ou seja, destinar mais recursos tanto para a saúde como para as políticas públicas, né, voltadas para aquela grande parcela da população mais vulnerável que necessita de renda, né, para poder cumprir, inclusive, o isolamento social, né? Então, o que a gente vê é exatamente o inverso, né, do que deveria ser feito num momento como esse. E quando a gente vê, né, dinheiro sendo tirado da previdência social, começa a se pensar, mas como que o governo nessas despesas costuma aumentar de ano para ano, não diminuir? Então, como é que o governo vai fazer justamente essa adequação? Aí nós lembramos, Silvestre, da operação Pente Fino, né, que, sob a justificativa de detectar irregularidades em concessão de benefícios, acaba, muitas vezes, barrando benefícios que são legítimos do ponto de vista legal, do ponto de vista formal, e as pessoas acabam deixando de receber num momento crítico, né, como esse da pandemia, e também na demora da concessão de benefícios, da concessão de aposentadorias. Temos diversas reclamações disso também durante esse período da pandemia. Então, causa um temor, né, em relação ao que pode acontecer para se ajustar a esse orçamento menor, né, Silvestre? Sim, porque você retira, quer dizer, quando você... Essa medida que foi feita, né, que eles estão... O argumento, à época, era para identificar, digamos, fraudes, né, do INSS, mas, na verdade, o resultado, né, é um pouco esse que você está mencionando. Ou seja, significa que muitos, muitas pessoas, né, que deveriam, que eram beneficiárias do INSS, deixam de receber esses recursos. E insisto, e num momento como esse. E o outro, como a gente também já comentou, mas eu acho que é sempre bom frisar, é a questão de retirar recursos do seguro-desemprego, né, reduzir o orçamento para pagamento do seguro-desemprego. Mas tudo isso que o governo está fazendo, quer dizer, esse argumento é, na verdade, para, na visão deles, para não, como se diz, para não furar o teto de gasto, tá certo? E isso acaba reduzindo o montante de recursos que deveriam ser destinados para essas políticas, né. Exatamente num momento mais dramático que a gente está vivendo, da crise sanitária, o que nós precisaríamos era exatamente de ampliação dos recursos para fazer frente a todas essas políticas que são necessárias para o enfrentamento, né. Enfim, o resultado disso, nós já estamos vendo, né, e deve ampliar que é exatamente o aumento das dificuldades das pessoas, o aumento das privações, o aumento da miséria, o aumento da desigualdade, né, que você vai ter aí tudo isso, tem como rebatimento, como efeito, na ponta dessas questões que eu estou mencionando. E você também mencionou, Silvestre, a questão do reajuste dos militares, que vai ter um impacto aí de 7 bilhões e 100 milhões de reais, sendo a única categoria do serviço público que vai ter algum tipo de reajuste. E a gente sabe o quanto o serviço público é importante no contexto atual da pandemia, seja para organizar, por exemplo, o pagamento do auxílio emergencial, mas também para fazer o atendimento direto no sistema único de saúde, o SUS, temos diversos funcionários, e ainda o mesmo governo que concede esse aumento para os militares chega e pressiona estados e municípios com dispositivos de gatilho ali, aprovados na PEC emergencial, para que esses servidores também no âmbito estadual e municipal não tenham reajuste. É um contrassenso muito grande, Silvestre? Com certeza, porque você tem... Bom, essa questão dos militares, nós acompanhamos lá atrás, ainda antes, né, Glauco, na época da reforma da Previdência que os militares ficaram fora e foi um acordo com esse governo, tá certo? Então você tem, de um lado, o congelamento do salário dos servidores públicos, ou seja, daqueles que vão prestar o serviço, que vão ofertar o serviço para a população da ponta, esses estão com, entre outras coisas, com os salários congelados, né? Enquanto os militares, né, têm aumento de salário, né, além de não terem sido atingidos pela reforma da Previdência, vão ter aumento de salário. Quer dizer, quando você precisa, né, quando você precisa de mais recursos, para, insisto, para as políticas públicas e também para os servidores, né, você e o governo congelam os salários e, na outra ponta, aumenta, permite o aumento de salário e aumento de gastos, né, com o Ministério das Defesas, que é, enfim, é algo que, injustificável, né, sobretudo no momento como esse que nós estamos vivendo. Agora, a gente teve outro destaque também, que foi a redução brutal do orçamento do IBGE, impedindo, inclusive, a realização do censo, que já está atrasado, inclusive, né, nós tivemos aí parlamentares dizendo que vão tentar modificar isso no manejo ali da execução do próprio orçamento, mas é uma ameaça muito séria, né, porque o censo é algo que precisa ser planejado, que envolve ali toda uma estrutura, um aparato a ser feito e tem que ter uma previsibilidade. Como é que você vê isso também, Silvestre, sendo que o Diese trabalha com tantas estatísticas, né, e sabe o quanto elas são importantes para a elaboração de políticas públicas? Então, Glauco, muito bem lembrado essa questão do IBGE, porque você, a gente também vem acompanhando, o IBGE já tinha feito, porque originalmente, o orçamento para o censo, lá antes da pandemia, era na ordem próximo, algo como cerca de 3 bilhões de reais. depois foi feito, o Ministério da Economia falou que não, aí o IBGE fez um ajuste no orçamento, esse orçamento caiu para cerca de 2 bilhões, e agora você tem uma redução drástica desses valores, quer dizer, você inviabiliza, né, como é que você vai fazer um censo com esses recursos, né, vamos ver agora se os deputados conseguem reverter para que tenha um volume de recursos muito maior do que esse que está sendo previsto, para que você possa realizar o censo. O censo é uma coisa extremamente necessária, né, Glauco? Você tem um panorama, você tem um perfil da sociedade, quer dizer, é fundamental as informações do censo para tratar a estratégia do governo, combinar a estratégia do governo, combinar as políticas públicas, enfim, as necessidades, pensando do ponto de vista do planejamento do país, e aí você tem os recursos reduzidos, né, nessa magnitude que a gente está acompanhando, quer dizer, é mais um contrassenso por parte desse governo. Tá certo, Silvestre, queria agradecer a sua participação no Jornal Brasil Atual, e até a próxima. Ok, bom dia para você, Glauco. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor adjunto do Diese, José Silvestre. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.